Olá, torcedor! Bom dia, torcedor da Raposa, torcedor do maior de Minas, em todas as categorias de base, do maior de Minas ali, em todos os âmbitos, chupa todo mundo, Cruzeiro aí, campeão, mineiro sub-20, é, top demais, todo mundo muito feliz. Cara, será que algum jogador daqui não consegue aproveitar na base, no profissional, não é possível, hein? Destaques pra mim ali do goleiro do Cruzeiro, o Otávio, jogou muito bem, camisa 10, Guimeira, jogou muito. Pessoal, deixa o like, tá chegando agora, chegou, chegou, deixa o likezinho, se inscreva no canal, estamos próximos de 17 mil inscritos, vamos sortear aí um stick com mais de 10 mil jogos e duas manetes pra você. Nunca foi tão fácil, cara. Inscreva no canal e dá aquela moral, beleza? Deixa o like dos deuses. Será que não tem como aproveitar, né, algum garoto desse da base aí? Eu acho que dá pra aproveitar, hein? Guimeira, o próprio zagueiro número 4, o Everton também, a dupla de zagueiro do Cruzeiro da base eu gostei muito. Agora o Everton jogando na sua posição mais pro lado esquerdo, eu acho que é bom dar uma olhadinha ali, o camisa 5 Henrique também, jogando bem, o 7 Fernando, que é o destaque da base, já pode tirar o dinheiro do bolso, e Ronaldo, e trazer esses meninos aí, viu? Coloca os meninos pros profissionais, porque eu tenho certeza que melhor que o Machado eles são. E fala aí, Machado, né? E fala aí, Machado. Machado treinou agora de manhã, né, no coletivo, né? Fizeram o coletivo agora de manhã, ainda estão fazendo. No início do coletivo, Machado tava jogando no time titular. É, Machado jogando no time titular aí pra esse jogo de manhã. A relação dos jogadores vão sair depois do almoço, no alto de 3 horas, 4 horas, eles que embarcam hoje ainda pra Cuiabá, né? Pra enfrentar esse jogo de manhã, que a gente entende como uma decisão, né? Esse jogo, pra mim, é uma decisão. Não tem o que falar. É vencer ou vencer o jogo de manhã. Não tem outra conversa, tá? O técnico do Zé Ricardo tem que montar um time bacana, tá? A torcida cobra Anderson no gol. O Cabral tem falhado bastante no gol do Cruzeiro. Mas, gente, o que ele colocar amanhã em campo, o torcedor do Cruzeiro tem que respeitar, tá? E seja o que Deus quiser. É isso que a gente tem que falar hoje. Seja o que Deus quiser, torcedor. Seja o que Deus quiser. Vamos respeitar. Vamos ir pra cima, vamos cobrar. Mas começou o jogo, cara. É apoio total. Seja da sua casa, seja de onde você estiver. Vamos dar esse voto de confiança aí. Beleza? Ó, amanhã tem jogão, hein? 9 horas da noite, uma hora é porco pra caramba. Depois de vir no jogo do Brasil. Ontem o gramado tá péssimo no estádio lá do Cuiabá. Aí no Pantanal. Mas é o que tem pra amanhã. E vamos torcer pro Cruzeiro ganhar. Como falei com vocês, é vencer ou vencer? Não tem outro viés. Provável Cruzeiro que vai amanhã pra esse jogo amanhã. Cabral no gol. Neres, o menino Castanha, Marlon e o Ilha. Machado, Lucas Silva. Matheus Pereira é o titular desse time. Com o Nicão, Arthur Gomes e na frente Gilberto. Esse é o provável time que vai amanhã, que é o time que treinou agora cedo. Vamos aguardar e ver se o Zé da Manga vai respeitar isso. Ou ele vai fazer a alteração de última hora, beleza? Pessoal, tamo junto. Provavelmente a noite a gente faz uma live aí. Fabão, com a gente também aí. Vai dar tudo certo. É nóis, ó. Vem com Deus aí. Vamos acreditar que vai dar certo, hein? Pra cima deles, cabuloso. É nóis. Tchau, tchau, tchau.